e como fazer o mini refletor caseiro ou uma luminária caseira bem simplesinha do jeito bem caseirão aqui do meu jeito como vocês sabem meu canal aqui é gambiarra eu faço esses projetosinho aqui 100% gambiarra aí meus amigos aí tem assistido tem visto muitos inversores e ladrão de jaulo e algumas luminárias também essa luminária que eu tô fazendo aqui é um pouco diferente já tem um aí no vídeo anterior que a sombrinha era isso aqui né essa é a parte 2 que eu tô gravando aqui porque eu fiz mais umas melhoria na minha luminária caseira eu fiz a sombrinha montei essa peça aqui ó então essa peça ela é bem realista com refletor o industrializado aí né então tá aqui ó tá vendo aí ó eu já vou falar logo de cara aqui as centímetros dessas pecinha aqui é quatro centímetros e meio e se melhor ou pior aqui a qualidade então aqui é quatro centímetros e meio aqui é oito centímetros e meio essas peças aqui ó daqui para cá o de centímetros e meio e aquela fica com quatro e meio ok são quatro pedaços um dois três quatro tudo do mesmo tamanho já fiz um furozinho aqui vou usar um interruptorzinho aqui para fazer o liga e desliga uma bateria de lítio 3.7 volts vou usar esse fiozinho aqui daqui a pouco vocês vão entender aí no decorrer do vídeo para que que ele vai servir aí tem aquela partinha da caixinha galera vocês viram no vídeo anterior que fica dentro guardado essa bateria de lítio aqui tá lá fora que eu tava pintando eu pintei na verdade coloquei para secar a tinta isso aqui eu vou pintar ele também galera e dentro por dentro a gente vai forrar com isso aqui ó um papel de alumínio certo a outra coisa que eu não falei é o led esse led aqui é um led de alto brilho ele é um led frio isso aqui eu retirei um lampiãozinho de led mas você pode isso aqui é muito fácil de encontrar você vai encontrar ele aí na mercado livre para comprar esse aqui ok ele é quatro volts então é isso aí galera vou lá para fora mostrar para vocês verem a caixinha pintada né que tá secando eu tô vindo aqui fora agora ela aqui ó eu já dei uma pintada nela aqui galera e ela tá aqui ó olha aqui minha engenharia olha como é que foi que eu fiz um palito de churrasco que doideira e coloquei aqui o bichinho para para secar no sol secagem rápida aprenda aí viu pessoal secagem rápida no sol e eu não gosto desse cheiro dessa tinta é um cheiro ruim terrível chega dói na alma eu acho que esse troço tá bom vixi tá ligando ainda ah tá bom agora eu vou vir para cá para sombra que eu não sou lavoura para tá no sol eu vou tirar aqui puxa aqui o palitozinho eu vou pintar agora essa partezinha aqui ó e essa partezinha ela é daqui galera ó se vê que nem precisa né mas para ficar um negóciozinho tchan tá pronto tá aí vai esperar só essa pecinha secar e essa aqui a gente vai levar lá para dentro para a gente começar a fazer já o nosso projeto a tampinha deixar secando ali então voltando aqui então tá aqui de volta aqui para nossa bancada na verdade é uma mesinha então tá aqui a nossa caixinha ó ficou bonitinha pretinha galera outro detalhezinho eu vou pintar esse fio aqui também ó vou deixar ele azul não vou pintar ele também e aqui para fora para gente pintar o bicho né vou pegar aqui a tinta aqui a tinta aqui display e deixa ele lá azul vai ficar ficar feio então tá aqui já pintei vamos botar agora lá para mesa vai secar rápido ele é secar rapidinho e volta aqui nossa bancada então tá vamos botar aqui o fiozinho tá tá secando aqui a pintura mas é isso aí galera esse pedacinho aqui não falta não precisa pintar não faltou pintar mas tá tudo certinho aqui então deixa eu ver assim pegar nossa cola nossa pistola aqui colocar para esquentar ela um pouquinho ok pistola tá a energia agora para mostrar a gente fixar nosso pedestalzinho aqui na caixinha vai ficar top e aí eu tenho que pintar também esse sombrinha aqui galera eu vou mostrar para vocês em que eu me inspirei para fazer esse projeto Zinho aqui ó me inspirei nisso aqui ó ó observe né lá aqui ó e esse é o refletor deixa eu colocar aqui esse aqui é o refletorzinho que eu ganhei da minha sobrinha da da Vanessa aí olha só tá vendo aqui ó o pedestal tripé eu me inspirei nesse trem aqui e vou montar o meu olha só e como é parecido tá vendo o show vou pintar esse bichinho aqui mas eu só vou pintar ele galera depois que eu fizesse a colagem sem aqui ó tá faltando a foto colar aqui que tá saindo bom então vou passar cola quente aqui agora eu coloquei esse lado falta esse outro lado aqui agora e prontinho aqui pessoal nossa sombrinha já tá montada falta só eu fazer alguns ajuste aqui com a tesourinha cortar algumas rebarba agora vou colar nosso pedestal olha olha o pedestal vixi marina uma coisa mais top do mundo não mas funciona vou colar ela aqui com a cola quente então tá aí aqui é o pedestalzinho tá vendo já tá pronto tá montado Zinho agora eu vou fazer o que vou pintar esse trem aqui e mais uma vez lá para fora para a gente pintar a nossa sombrinha né para ficar igualzinho lá do do refletor olha só aquela tampinha tá pronta deixa aqui tá sombrinha alguma coisa aqui debaixo vamos lá manda brava agora é um ótimo pintor não mas Mas dá pra desenrolar Esse negócio aqui Galera, olha como que tá ficando Esse trem aqui, ó Tá ficando assim, ó Ficou até um pouquinho úmido Tá no sol pra secar Já tá prontinho já, tá vendo aí? Coloquei lá pra secar no sol, gente, ó Olha lá, ó Secagem rápida Agora esperar um pouquinho Não sei quantos minutos, né? Mas vou esperar Enquanto isso, vou botar a tampinha lá na caixinha Aqui, ó Essa tampinha é daqui da caixinha Deixa aqui, não vou botar agora, não Um pedaçozinho Ó, tá seguro Tá firme Enquanto a nossa caixinha lá, sombrinha Ela vai ficar secando lá no sol Eu vou fazer a Ligação aqui da nossa bateria Então vai ser assim, ó Você vai pegar a bateria de lítio Essa aqui é a minha bateria Vou só dar aqui um negativo dela Um fio negativo Que esse fio branco aqui é o negativo Ok? Então o fio já tá desse tamanho aqui Porque vai ser, ó O tamanho certinho vai vir pra cá Vou pegar um fio positivo Que é um fio vermelho Que é o positivo aí, como vocês sabem E vou ligar ele aqui No positivo da minha bateria de lítio Mas antes disso Eu vou passar logo Um interruptor por aqui Já com o fio soldado Vou passar aqui por dentro da caixinha Vou passar aqui Eu já fiz até esse rasgo Pra passar exatamente O nosso interruptorzinho Eu vou aproveitar Vou pegar o fio Já vou botar lá naquele buraquinho Ali atrás Aqui já passei o fio aqui por trás Não fixei ainda aqui O nosso interruptorzinho Vou soldar ele aqui agora No positivo da bateria Então tá aqui, ó Todo esse fio ligado Já tô passando aqui por trás da caixinha Coloco a bateria aqui dentro agora Pronto, tá aqui Aqui eu puxo os fios E aqui eu vou fixar o meu interruptorzinho Aqui qualquer lado é lado Pronto Pronto, tá aí Tá aqui a bateria Posso fixar ela com cola quente também Pra não ficar com jogo Pra não ficar com Esse joguinho chato aí Agora eu vou botar aqui a tampinha Pronto Tá aí Pronto, agora eu vou pegar lá a caixinha E ver como é que ela tá lá A sombrinha, na verdade Porque a caixinha é essa Parece que tá boa Ih, rapaz Caiu Vamos pra cá Ih, melô de terra Então tá aqui, pessoal A sombrinha tá prontinha Pintadinha aí Pretinha, bonitinha Agora eu vou Forrar com o nosso papel alumínio aqui Olha aqui como é que tá ficando Depois que a gente forrar ele Por completo Com o papel alumínio Vai ficar todo Bonitinho, né Já falta mais Duas paredes ainda A terceira parede Já coloquei aqui Falta uma Infelizmente já tô chegando Ao final Do acabamento aqui Olha aqui, galera Como é que ele ficou Todo forradinho Ficou assim, ó Cortei um quadradinho Pra me forrar Essa parte aqui de baixo Vou colocar ela aqui dentro Vai ficar Bonitinho Prontinho Tá lá forrado Já o fundozinho Aqui da nossa vassoura Agora Vamos passar o nosso Ledzinho aqui, né Passar o seu pelo Aquele buraquinho Então aqui, pessoal Já passei Já coloquei lá O LED lá dentro Agora eu vou pegar A nossa sombrinha E vou fixá-la aqui Só que ela vai ficar Fixada aqui Com a cola quente Mais uma vez Cola quente aqui Galera Teve aqui o imprevisto Coloquei o fio Ficou muito grande Grande não Ficou mole, né Quando eu botei aqui Essa peça aqui Ele ficou tombando Assim Mole, né Porque Era Isso aqui, ó Ele é bem flexível Aí peguei um arame Encapei ele Com fita adesiva E pintei Porque a fita É uma fita branca Encapei Aqui é um arame, ó É arame Agora eu vou fixar ele aqui Novamente Aqui fixei a haste Agora eu vou Fixar Nossa sombrinha Pronto, galera Olha como está ficando aí Bem firme Ficou bem durinho Olha aí Nossa, o mini refletorzinho aí Mini luminária, né Olha aí Ficou show de bola Agora eu vou fazer a ligação aqui Dos fios O fio branco aqui, galera O branco Ele vai nesse fio preto aqui Que é o negativo Entendeu? E o vermelho vai aqui Nesse aqui Que é o positivo Pronto, galera Terminei aqui, ó Terminei Já está pronto Está vendo aí? Já funciona Então está aí Agora eu vou fazer o seguinte Aqui eu vou Ajeitar esses fiozinhos aqui, galera Eu vou Ver se eu consigo passar Esse pedaçozinho de cabozinho aqui, ó Tirei o fio de dentro Era de cabo telefone Aí eu vou ver se eu consigo Encapar esses fios aqui Para não ficar Essa preservada assim, ó Pronto Terminei, galera Aqui, ó Está prontinho Agora Eu vou pintar isso aqui, né Mais uma vez Tenta esplay Pronto, galera Pintei Olha como ficou Meu mini Refletorzinho, ó Ficou muito top Muito bonito Eu vou comparar com O original Aqui, leva aqui Comparar com o original Aí, comparando com o original Olha só Olha aí, ó Está vendo aí? Comparando com o original Quase a mesma coisa Ficou Lá de dentro Ó Show de bola Vamos ligar ele Para a gente ver Como é que vai ficar Vou ligar ele aqui Pronto Chegando aqui no quarto Agora Vou ajeitar um cantinho Aqui para me ligar ele Vamos colocar Está escuro aqui, né Deixa eu ligar aqui O flash da câmera Aqui, ó Ainda está mola aqui De tinta Senão vai melar aqui Aí, ó Desligar aqui o flash E vou ligar o nosso Refletor E aí, tá Pai, tudo quanto que eu vou Tem pedaço de papel Com nome Olha aí A claridade Ficou muito top Aí, ó Vendo aí, galera Aí, ó O refletorzinho aí Show Ficou muito top Gostei demais dele Aí, afasta aqui a câmera Para vocês verem, ó Olha lá, ó Ficou bacana demais, rapaz Ó, coloquei aqui na estanta Posso até deixar aqui na estanta Aqui Quando faltar energia, ó Ele fica aqui, ó Está vendo aí, ó Posso deixar ele aqui Perto assim da TV Assim, ó Aí Posso deixar ele aqui Aí, aqui você liga ele, ó Aí Aí, desliga Ficou muito top Ficou muito bonito isso aqui, ó Está vendo aí Mini refletorzinho Dei uma sofisticada nele Ficou top Vou botar para cá Aqui, então Galera, então é isso aí Esse era o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Já está aí Passando dos 16 minutos Mas Esse projetozinho aqui, galera Olha só Coloquei a mão aqui Saiu a tinta Ô, rapaz Vou pintar de novo Que ele já está mole Você pode ajustar o ângulo dele Eu deixei ele assim Mas você pode chegar aqui Como ele é um arame Que dobra Eu posso dobrar ele um pouquinho Para cá Entendeu? É só se eu quiser Então É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Está aí, ó Aí ficou show de bola Aqui a sombrinha Que é o pedestalzinho Aqui a base Ah, eu ia esquecendo Galera, está para chegar aí Um Uns aparelhos que eu comprei Aqui, umas plaquinhas Que faz o controle de carga E descarga Da bateria de lítio Então Esse é um projeto Que vai ser o projeto recarregável Eu posso estar utilizando aqui Duas baterias ligadas em paralelo Aí eu vou sofisticar ele Aqui dentro vai vir uma plaquinha Que vai fazer o controle De carga e descarga Aí Ou nesse lado Ou aqui Tanto faz Vai ficar a entrada Eu vou Colocar aqui Um plug jack Ou A entrada em USB Porque ela já vem com a entrada em USB Eu posso estar fixando a plaquinha aqui Com a saída aqui Um pouquinho para fora Para mim estar recarregando Com o carregador de celular Entendeu? Então vai ficar Um mini refletorzinho aí É... Recarregável Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Esse vídeo aqui Eu fiz mais especial Para as manicure e pedicure aí Vou estar postando no grupo aí das meninas E ficou muito top Show de bola Aí É isso aí Galera Se você não se inscreveu no canal Se inscreve Dá o like Aperta no sininho aí Para não perder mais nenhuma notificação E é isso aí Vamos que vamos E tem mais vídeo aí pela frente Ok? Valeu Abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Vamos lá.